Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos mais uma vez para celebrar o Círio de Nazaré. Uma graça especial para todos nós, celebração que entra no coração de cada paraense, celebração que envolve pessoas de tantas partes que vêm participar conosco deste grande acontecimento. Círio, Círio por causa das luzes, Círio é vela grande, é luz acesa. Com o vento gostoso da manhã, nem as velas do altar ficam acesas, eu tenho que acender outras velas. A luz da fé resplandeça, a fé no Cristo ressuscitado se acenda em cada um de nós. Você é o Círio aceso desta manhã. Você é a luz que precisa iluminar o mundo, por causa do presente, do dom da fé cristã que você tem dentro do seu coração. Círio, Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Tenho a certeza de que todos vocês têm diante dos olhos um belíssimo cartaz do Círio de Nazaré deste ano de 2013. Aparecem duas figuras, a Catedral Metropolitana, a Igreja Mãe, que é fonte da nossa fé. E do outro lado, a Basílica de Nazaré. E estes dois templos, ligados com o tema, a Igreja em Oração, unida a Maria Mãe de Jesus. E o Evangelho que ouvimos, nos põe Jerusalém, com o seu templo e Nazaré. Tudo nos faz pensar neste movimento, que passa de um lado para o outro. Deus faz com que o barco de nossa vida fique se engrando a passar de Jerusalém para Nazaré e Nazaré para Jerusalém. Não é um jogo de palavras, não é uma brincadeira. O grande João Paulo II disse que Nossa Senhora estava presente nesses dois eventos da ação do Espírito Santo. Em Nazaré, o verbo se fez carne. Em Jerusalém, a Igreja foi dada a público, foi mostrada. A Virgem Maria, nos faz passar de Nazaré a Jerusalém. A Virgem Maria, nos faz estar reunidos nesta manhã, tornando presente uma figura da Jerusalém celeste. Porque celebramos a Eucaristia de domingo. Todos reunidos, chamados pelo Pai, convocados pela palavra de Jesus, alimentados por sua Eucaristia, rejubilantes de alegria, conduzidos pelo Espírito Santo, no Espírito de oração, que nos traz até a Igreja Mãe e nos faz voltar a Nazaré, conduzindo a imagem da Virgem Maria, para expressar, com este caminho, que queremos vir à Igreja, sair da Igreja e produzir frutos. O menino voltou para Nazaré, com José e Maria, e crescia em idade, sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Saindo do sírio deste ano de 2013, celebrado quase na conclusão do Ano da Fé, reunidos aqui nesta praça, onde esteve João Paulo II, no ano que vem já será São João Paulo II. Nós, queremos descobrir a beleza da nossa fé e da nossa vida de oração. Queremos fazer com que o sírio celebrado hoje, seja todo ele, um grande hino de louvor. e que a nossa vida, saindo desta missa, continue a iluminar o mundo, porque nós fomos chamados a ser sírios, somos chamados a sermos luz do mundo. Acolhamos em silêncio as riquezas do que a Palavra de Deus nos ofereceu nesta manhã. e que a Palavra de Deus nos ofereceu.